E aí galera, tudo jóia? Seu canal Mafia Tutorial, Tcheno Games, voltamos aqui com o Homem-Aranha, vamos para a nossa vinheta! Voltamos aqui com o personagem, uma ótima noite para todos vocês, uma ótima quinta-feira, hoje dia 2 de junho, dia nacional de combate à cefaleia. Parabéns pelo seu dia, vamos cuidar disso aí galera, isso aí é bem importante. Então vamos aqui com o nosso personagem, vamos receber aqui a recompensa de login, molécula instável, manifesto, olha aí mais umas farpinhas, olha aí farpinhas, farpinhas são importantes. Vamos ver o que tem aqui, eu não ganhei, ainda tem que arrumar umas botas para mim, não deu certo ainda da última vez. Então vamos indo lá, vamos descer aqui rapidinho, vamos correr lá para ajudar o negócio do Sibionte lá. Está pertinho aqui, vamos entrar aqui, aí é isso aí meus amigos, então uma ótima noite para todos vocês, estamos aí sempre começando as 19 horas em ponto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem uma galera aqui. Ih, está um caos aqui, está um caos aqui. E vamos ver se eu consigo pular aqui, vamos subir aqui, vamos ver aqui, opa ae, é o negócio não é fácil né, esse pessoal que entra com a gente aqui são bando de oportunista, vamos lá tentar resolver lá, essas aranhas aqui são muito xarapos, ai 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 vamos vamos, vamos lá, level 8 vamos ver aqui o que a gente pode melhorar, sentido aranha passivo Vamos aqui, vamos arrumar aqui Tem mais nada de útil aqui Aqui, vou aumentar aqui Aí Opa, estão me batendo aqui Os feio da puta estão me batendo Ah Estão pensando o que? Ah, já subiu os caras aqui Puta, né Vamos ver se eu consigo ir pra outra porta Aqui Resolver isso aqui logo, né O nosso Homem-Aranha Vamos, vamos, entra aí Vamos lá, vamos lá, a gente entrou É, mas o Venom vai fugir Que é da puta, fugiu A gente vai enfrentar os filhos do Venom Aqui Vamos lá Opa Ai, ah Só explosão aqui Ah, tem uns loucos ajudando Tá o Wolverine Ah, galera aqui Vamos ver aqui Tem um baú aqui, ó O que tem de bom aqui, ó Olha, tem umas coisinhas boas aqui, cara Vamos dar uma olhadinha aqui Nos itens aqui Mais uns itens aqui Falar com o professor maluco aqui Abriu aqui a passagem pra sair Vamos sair Ae, saímos Bom, a gente conseguiu completar A gente tá com o level 8 Vamos tentar sair fora aqui Pra sair do grupo Eu não tô afim de ficar com o grupo Aqui Derrotar membros da gangue Aqui De A galera aqui pra derrotar Essas gangues, né Essas gangues de rua Aqui É, meus amigos Aí tá muito bom O Oh, o Deadpool ali, ó Quero ver se eu volto a A fazer o Deadpool Um dia desses, né Aqui tá Escobir para Trudmit Down Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Vamos, vamos lá Vamos chegar lá E vamos acompanhar Olha, tem as Líder de gangue aqui Só consegui derrotar dois Por enquanto Aqui Patrulhas de Midtals Deixa eu dar uma olhada lá Aqui Ae Aproveitar e vender Um pouco de coisa Aqui, ó A gente vai aqui Com o nosso O Rank Pin Aí a gente Vai fazendo Aqui É Shift Não, acho Alt Não, Alt Acho que é Alt É, vamos Vamos vender Aqui um pouco de coisa Aqui Tem muita porcaria Aqui pra vender Vamos vender tudo Pro Rank Pin Aqui As coisinhas Inúteis Aqui que a gente Tá Atrapalhando a gente Aqui Nosso desenvolvimento Aqui Pena que eu não Consegui encontrar Uma bota Ainda Essas coisas Aqui eu vou ter Que jogar fora Porque São coisas inúteis Que não me interessam Tem um copinho Aqui Vamos derrubar Aqui Essas recompensas Ali é só Level maior Fazer o que O que? Lá Acho que O que? Opa Opa Ai 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 Não, 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 aqui tem muita gente aqui ali o sentido aranha, dá para ver direitinho eles... Mas esse negócio de onda de chefe aqui dá problema Um subido elevador lá, olha o outro homem aranha ali Esses imitadores A gente vai... deixa eu dar uma olhadinha lá quais missões que ainda restam Aqui é do bazar lá que a gente não completou ainda, aqui é Hell's Kitchen, vamos voltar para Hell's Kitchen, acho que tem coisa para fazer lá ainda, tem que ir aqui, o que é isso aqui, chegar mais perto aqui, ah tem os negócios do, ah tem os esquemas ali que tem que resolver, a gente vai resolver ainda na próxima game player, a gente vai ficando por aqui, para não deixar a game player muito longa, se você está gostando aqui do Homem-Aranha, está curtindo nossas game players, está adorando aqui, curta o vídeo e depois compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, falou galera! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto